Só que o amigo dele tava de vivo do lado, o que que aconteceu? É porque você derrubou, você derrubou, tinha um no chão Repete aí que eu não ouvi nada É do carro às horas da mesma equipe né O cara do Carlos era o que? Era da mesma equipe Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco Já que aqueles malucos que eu tava procurando Eu derrudei um, aí depois eu derrudei os dois snipers Aí quando eu derrudei esse cara do sniper, o amigo dele tava de um lado, tá ligado? E ele ficava indo Eu não sei se alguém finalizou ele O que que aconteceu? Só que ele foi isso Eu não entendi nada Pronto, chega de brincadeira Agora vamos fazer isso de verdade Vamos! Vamos! Eu não entendo! Mário Royal O carro tá se aproximando É melhor seguir para a zona segura Mário Royal Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Por que não tentar aqui? É um cara do lado de vocês aí. Inimigo chegando na AO, Algos em ação, hora de trabalhar! Suprimentos localizados, mover para segurar. Estou preso. Pode sair daí. Pode sair, pode sair. Vou sair, vou sair, vou sair. Pronto, já estou suave. Peguei movimentação. Eles estão aqui em cima. Dei duas. Vem aqui. Ele está em cima do telhado. Próximo objetivo localizado. Em cima, em cima. Estava no telhado. Estava no telhado. Pegaram? 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 Estou no prédio. O outro está aqui. Está aqui na sua casa. Estou vendo o movimento. Ele vem. Está sozinho, está sozinho. Esse daqui está sozinho. Estou no telhado, estou no telhado. Eu estou para trás do telhado. Estou para trás, estão. Estou aqui, olha. Estou para trás. Estou para trás. Estou para trás aí. Ele só quer o elito, velho. O seu companheiro que está no gulagre. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Ok. Vamos pegar esse daqui agora. Todo mundo junto, todo mundo junto. Eu servo de isto. Você vai dar mais trampo, ele tá em cima, mano. Todo mundo junto. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Eu vou entrar e vocês pegam ele. Pega o senhor aqui, eu tô do outro lado aqui, ó. Mas a escada aqui é fechada, pô. O seu aliado foi liberado para reutilização. Ó, minhas costas, ele tá aí dentro, ó. Porra, isso que eu tô falando, mano? Ah, você falou que ele tava em cima? Barra limpa, vai se cuidar. Derrubou, derrubou, derrubou. Não, já derrubou, já derrubou. Caiu direto. Vingar chegando. Uma hora, uma hora, uma hora. Vai até a próxima localização. Aguenta a dor, tá tudo bem. Você é forte como um touro, vai conseguir. O que ele tava? Tava aqui, ó. Onde? Mede o calibre aqui. Aqui, aqui. Onde eu tô? Vamos comprar caixa, mano. Conculei o contrato. Bora, bora. Ah, tô montando em loja. Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. Corram, cheguem na zona. Vante inimigo acima. Caixa de suprimentos encontradas. Bom trabalho. Cadê? Cadê? Tem que entrar com esses mil. Toma aqui, ó. Vou dropar aqui pra tu. Dropei. O que é que se der, pô? Um carrinho, mano. Bora comprar caixa. Vendedor marcado. O que é isso? Ó. Vou dropar aqui ó. Dropei. O que é isso? Que grande, pô. Depois eu existiu, tinha que poder ir comprar. Taca aqui? Taca, mas também. Soltando munição. Alguém tem visto isso? Baixa de armamento aliada a caminho. Vou pegar o bagulho primeiro. Deixa comigo. Eu dirijo. Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai. Treba troca em uso. O elixir caiu. Só vai ter o bazuco. Pega aí nós, né? Cheguei lá. Vem cá, vem cá primeiro. O bazuco não se pode, né? Pega, não pega, não pega não. Ó, hoje caiu, hoje. Vão de passageiro. Vou de passageiro. Vou de passageiro. Deixa o lanche comigo. Vou de passageiro. Aqui, aqui, aqui. Vira, 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 vira. Vira, vira! Tô, mulek. Minha Nossa Senhora! Que isso! Seguindo. Ninguém comprou o ponto aqui, não? Indo pra lá. A câmera. Indo, por aí. Seguindo. Seguindo. O Ms. Oi. Caixa de Armamento aliada a caminho! Aí, duas caixas aqui, duas caixas. Tá chegando, marcando nova zona segura. Responde empregado, envia o recon. Bunch entrando na O. Caralho, mano, eu acho incrível. Tira o passarinho dos caras, os caras não morrem. Ah, vou sinalizar. Pega aqui alguém, pega aqui alguém. Ó, o cara tá vindo aqui, o cara tá vindo aqui. Alguém me salva aqui, alguém me salva aqui. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Cadê? Ai, não vale a pena, não vale a pena. Ai, caralho, tava do lado, velho. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Pegaram eles? Pegaram eles? Pegou. Pegou, mano. Pô, não deixei o cara me ataca, os caras não vão cair. Pode destruir em nós, o Voj, lá de cima. Aonde? Ó, sniper. Aonde, aonde? Ah, já vi, já vi, já vi. Realocando. Peguei a movimentação. O golpe é da onde? Lá atrás, lá. Lá onde eu marquei, lá no roxo. Mano, fiquei esperto, vai acabar padão, acho, de novo. O seu aliado foi liberado para a remobilização. Opa. Cuidado a esse time, mano. Vão ali. Já chegando. Entrando. Tem alguém na caixa? Para quanto sucesso da militar? A cobertura está aqui. Tem 1.400 aqui ali. Ah, tem que comprar... Eu preciso de 100, Wellington. 100 e 100 pontos. A gente está em zona segura. Preparem-se para o ataque. Ah, isso aí é de subir. A stains, para pegar uma vó. A para caixa lá. A gente está sem conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou pegar o helicóptero de aéreo, mano. Parece que se eu pegar explodir ou... Tem voante, não? Vai explodir se eu entrar nele, né? Sei lá agora. Vou pilotar. Acho que não. Tá lindo. Vou de carona e dou cobertura. Vou de carona e dou cobertura. Mas ele tá ameadão, hein? Ah, eu tava no jet, mano? Caralho, esse motor nem vi. Tô sem colher, sim, galera. Vou de inimigo aqui, mano. Tem maluco ali dentro, tem maluco ali dentro. Tranquilo, tranquilo. Deu um bem-vindo, deu um bem-vindo. Eu tô pra me matar. Ah, mano... Porra, não é geral porque sempre eu. Meu Deus do céu, tem um pacto pra me matar. Caralho! Tem um pacto que esses caras tem pra me derrubar. Responde encarregado, envia o recon. Tô. Ali, levanta, levanta, levanta. Ali, levanta, levanta. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro, eu tenho quatro. Ele levantou, ele levantou. Caralho, maluco. Tem um vice em me derrubar. Caralho! Porra! Mal que só me deu uma no beiço. Eu nem tava sem shield, né? Mas... Aviso! Bunch sem combustível. RPB pra reabastecer. Tá todo mundo só no pedaço. Tá cominhadão, mano. Vai, vai. Pela direita aí, ó. Pela direita de escada. Contato! Tem cara na torre. Tá vendo? Exatamente. Você carrega. Tá vendo, tá vendo. Olha aí. Olha, amigo, quem botar dentro aqui embaixo? Olha, o cara me deu uma aqui. Olha, até os dois embaixo. Olha, os dois embaixo, olha. O cara me deu uma ali que eu tava melhorando. É o seu companheiro que foi aliado pro gulag. Na garagem, na garagem, na garagem. Aí, ó. Na garagem, olha. Olha o outro ali. Boa, 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 boa. Tá com C4, tá com C4, tá com C4. Tá com C4. Vamos. Ali, tá ali, ali. Não tá com C4. Tá com C4, porra. O seu aliado tá remobilizando. Aguardando. O cara tá com C4 chegando. C4 chegando. Marcando nova sorte. Ah, cara. Não, ainda falta um. Que isso, moleque. Vai, na direita. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Boa. Que isso, papai. Acabou, acabou. A complaint ganha finalizar. O, cara. Qual é que eu achei que vai matar alguma coisa? Tem uma aqui mesmo. Eu vou botar um lá, bote. Certo, eu não sei o que é! Matou alguém aí em cima ou subiu? Tem um no telhado que ele pegou. Acho que não deu tempo dos caras sobrarem. a gente na esquerda aí. Porra, mano! O Wade matou os inimigos! Eu tô batendo! 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 Tá loucão! É isso que eu vi, mano! Beleza! Estamos dentro! Tem inimigos chegando na AO! Ó! Ó! Eles tão chegando aí! Aonde? Caiu! Caiu já! Caiu! Indo por aqui! Caiu ensino já! Pegou Ju? Não! Eu matei! Eu matei! Matou já? Matei! Ó! Vod mano! Você é louco velho! Eu nem vi! Eu nem vi! Mano! Matou 12! Nem vi! Vou subir aqui em cima! 4! Alguém? Tá faltando comprar um né? Alguém tem um colete pra me arrumar? Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho 6! Quem precisa! Pegaram o misto de cara da escada? Tem dois aqui ó! Tem dois aqui ó! Achei blindagem corporal! Inimigo chegando na AO! Contato! Para aqui! Para aqui! Matei! 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 Vodny! Vodny! Matei! Vodny! 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 Ah, você quer que eles voltem para a botelha? Ai ai... Cá chegando, marcando nova zona segura. Pegou o velho ali na... Matou? Ih, foda. Alguém educado passou aqui, pegou as coisas fechadas da porta das casas, não tinha nada mesmo não. Mas foi alguém educado eu achei que fechou todas as portas, mano. Não achei nada, nenhuma dessas casas. E tava tudo fechado. Vou jogar com o clássico que eles tão falando. Porra, ficar deixando a porta aberta para o bicho entrar? Alguém educado. Tem cara aqui, ó. Inimigo! Caralho! Ai é foda. Que cara mesmo eu to morto. Fala galera, fala galera. Todo mundo junto, todo mundo junto. Todo mundo junto, todo mundo junto. Peguei movimentação. Toma cuidado aí, Toma cuidado. Parado pela direita aí. Um derrubar, derrubar. Aí, aí, ó. Vai de cima, vai de cima. Derrubar, derrubar. Derrubar, derrubar. Derrubar, derrubar, derrubar. Daí, já era. Cadê, ó? Cadê o resto do outro? Ah, você não peguei blindagem, nada. Volta ele já, porque eu deixei da pede pegar não. Dá esse daí? Ah, não vai dar. Eu deixei da pede pegar as armas dele lá. Dá não. Dá não. Será? O guard já tá lá. Vem cá, pega um arma minha aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vai cair, vai cair o... a caixa já também. Não, vai cair. Ó, os caras tão no meio aí, mano. Os caras tão ali, ó. Conseguindo. Cancela isso. Pegou a minha. Ido por aqui. Acabou, acabou. Espera, espera. Vamos pra lá, não. Abortar contrato. Espera até ele fechar. Tem arma dos caras aqui, ó. SMT localizado. Achei um fuzil de assalto. Fuzil de assalto localizado. Ah, tem impacto. Shoot, shoot, shoot. Toma, só. O cara tava lá onde eu marquei. O cara tava lá onde eu marquei. A área tá limpa. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. Caraca, tô com um pouquinho de munição. Um pouquinho de munição. Quem tem munição aí? Munição de fuzil. Caixa de armamento aliada a caminho. Não avança muito não. Eles ficam ali nas costas aqui. Ó, tem três caixas, mano. Vamos esperar aqui em cima, ó. Vem cá, Ju. Ali, ali, ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Deixa, 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 deixa aí. Deixa a velha vir nas caixas, mano. Ô, tio. Caralho, que porra de arma é essa? Tô bem. Ali tá ele. Se der. Tem cara nas costas, 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 costas. Contato. Contato. Corta, corta. Contato. Embaixo, vai finalizar, ó. Na casa. Vem cá, chegando. Corta. Caralho. Malouco, o cara não cai pra C4. Isso aqui tá minha arma. Caralho, esse cara, eu taquei uma C4 no pé dele. Ele não caiu, viagem. Caralho, meu irmão. Como é que é? Pegou, tally. Pegou, tally. Oh, 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 oh. Tem dois aí dentro, tem mais dois. Ai, dei, 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 dei. Caralho, o cara não morre. Pega, pega a garage, pega a garage, pega a garage. Eles entraram na tua casa, Madara. Quanto? Dois, dois. Pegou. Excelente, moleque. Joga muito. Tem mais, tem mais. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem mais dois. Dá uma força aqui, dá uma força aqui, ó. Reanimaram, mano. Reanimaram. Caraca, vai, vai. Ah, porque tu não falou que ele só tinha derrubado. Tá minhado, tá minhado, tá minhado. Ah, mano. Cá chegando. Malvazona segura localizada. Oh, Madara. Era pra tu te ajudar porque a pessoa derrubou, viado. Onde os caras tão? O outro tá na sala, o outro tá na sala. Ah, vem, vem, vem. Tem um, tem um. Tem um só. Tem um só. Tem um só. Vai, 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 rápido. Vai, vai, rápido. Vai, vai, rápido. Vai, 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 vai. Aí, 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 aí. Boa, boa. Ótimo trabalho. Excelente. Mano, não vai dar pra comprar isso aqui, velho. Só vocês. Três equipes, três equipes, três equipes. Irmão. Pega tudo que tem mina. Pega tudo que tem mina. Arma tudo aí na casa. A casa tá no meio da... Fecha a porta. Bota uma C4 em cada porta. Bota um C4 na escada. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Vem cá, chegando. Pega aí. Pega a C4 e vai tacar no puxão, Ju. Então, é isso que eu tô falando, porra. Só cuidado pra não... A C4 jogou. Calma, ele vai tacar a mina. Ó, cuidado pra não apertar duas vezes o Suzy aí. Relaxa, relaxa. Deixa eu escutar o jogo aqui agora. Arma essa C4 aí, porra. Não veio jeitinha. Não veio jeitinha. Calma aí, três equipes, oito caras. Vai ter três, três, dois. Pera aí, pera aí. Deixa eu escutar o jogo aqui. É, é, é... É dois, cara. É, é três, quatro e um. Falta o vante. Car, chegando. Nova zona segura localizada. Caraca. Responde encarregado. Envio recon. Tem a guia, três, dois e um. Tem quatro, tá quatro na montanha. Tem um de ghost, tem um de ghost. Um só é de ghost. Um só é de ghost. Um só é de ghost. Cara, eu tinha um ataque lá fora, mano. Você quiser ir lá pegar? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Arrisca não. Ali, ali, ali. Deixa os caras trocar. Os caras vai trocar. Os caras de fora, ó. Tá um mirado no outro, eu acho, ó. Os caras estão na montanha, ó. Tá um mirado no outro, velho. Não, eu tô falando. É um mirado no outro. Eu tô falando, mano. Ele não tá ouvindo, povo. Ele não tá ouvindo. Ah, tem um ataque aí, ó. Pô, moleque. Não, tá caminhando de trás. Relaxa, 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 relaxa. Deixa eu escutar. Tô falando, tem alguém de Ghost aí, não. Relaxa, relaxa. Porra, 3 de 2 da... Aí, ó. Tá vendo? Já faz o ataque ali, já faz o ataque ali. Ó, o parqueiro vai abrir ele. Faz o ataque lá. Então, faz... Tá aí na vida. Ó, os caras tá trocando. Os caras tá trocando entre eles, ó. Deixa os caras trocar agora. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Deixa, deixa, deixa. Guarda no campo. Tá indo pro meio, tá indo pro meio. Depois, no meio, você manda o ataque. Você tem que descer. Já pode fazer, já pode fazer. O bagulho não tem. Dá pra jogar o ataque. Tá grande, tá grande. Tá grande, tá grande. Não dá. Perfeito, pula. Não pode atacar o ataque. Espera, tenta atacar agora. Não vai. Já tem que pular, tem gente aqui. Tá bacana. Então, bate o pé. Tá bom. Eles não merecem. Espera, espera, espera. Vai. Cuidado! Restam menos de cinco alvos. Vamos lá. Já tem mais cinco. Mais quatro. Não tem nem como. É sério, é sempre quatro. Só cinco permaneceram. Cuidado. Ele não largou a peça. Não é nem mesmo. É sério. Pra cá, tudo é bom. É bom, não é? É bom, não é? É bom, não é? Deixa eu tentar soltar, querendo. É bom, não é? 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 Não dá pra usar o ataque aéreo. Tava aparecendo espaço aéreo lotado. Mas não tinha C4, mano. Tu tinha C4. A gente tava falando o tempo todo de C4. C4 ia matar ninguém, não. C4 não mata o cara. É? E assim, não. E assim. C4 arranca colete. Os caras tavam perto do... Mas tu tinha duas, mano. Tu tacava uma no carro ali, já ia atirar com o shield e tacava a outra. Era 4 caras, não tinha como ganhar, não. É. Era 4 contra 1, não tinha nem como. Se o ataque era funcionar, se eu ganhar, não? E os 4 caras tavam com medo de tu ainda aqui. Os 4 ficou atrás do carro? Era pra você ter ficado comigo lá. Ah, 20 kills é pouco. Já matei 31. Opa. Meu máximo foi 24. Mas foi no solo. Jogo no controle. O meu foi no... No Xbox ou Playstation? Playstation. Vou jogar só essa. Vou dormir. A minha... Tio, acho que é 14. Parai, eu jogo na 18. Acho que a minha é 14. Se ficasse eu contra 2, eu acho que eu ganhava. Agora 4 caras, aí não dava não. É muito. Caraca.